Bom, repórter Jegmóvel TV Jaguar, nós estamos aqui em Aratuba, onde daqui a pouquinho acontecerá uma tradicional cavalgada, ao nosso lado Gerson Filho, ele que veio de Canidé. Gerson, tradicionalmente você participa dessa cavalgada, qual é a sua motivação para vir, subir a serra, vindo lá do sertão? Todos os vaqueiros nós vêm. Todos os vaqueiros. É, o carro vem trazendo os animais, muito bem. E aí ano passado? No passado nós viemos. Muita gente, muitos participantes. Vem mais alguém além dessa sua equipe lá do Canidé? Vem. Vem, né? E aí o senhor vem aqui para a casa do seu irmão, o apoio que ele dá. E qual é a sua expectativa para essa cavalgada deste ano? Deste ano eu acredito que vai dar muito mais raquido, né? Ano passado, lembra mais ou menos quanto deu, só para ter uma ideia? Sei não, mas foi na base de 500 a 600, né? Em torno de 600 vaqueiros. E esta deste ano o senhor acredita que vai superar? Acredito que vai dar uns mil, né? É, né? A região da Serra do Maciço, toda ela participa? Toda ela participa, né? E ainda volta hoje ainda? Volta hoje. O terreno nós embarcam. E além desse tipo de evento de cavalgada, o senhor participa de pega de boi, essas coisas assim? Participa. Qual foi a última que o senhor participou? Foi em maio, lá no Estadinho. No Estadinho? Faz também, né? Ah, faz também. Quando é a próxima pega de boi que vocês vão promover? Faz a propaganda. Em maio de 2018. É. Qual é a comunidade? Lá no Estadinho mesmo tem a festa de Nossa Senhora. Canidé. Tem a festa religiosa. É, de Nossa Senhora. Pois está ok, mestre. Um abraço e sucesso aí. E vamos torcer para que tudo corra tranquilo, né? Um abraço.